Deputado Luiz Carlos Raul Senhora Presidente Raquel Muniz, senhores e senhores parlamentares Quero falar hoje sobre o voto estrital O voto estrital puro, o voto estrital misto A essência das democracias no mundo E os países que deram certo Que se constituíram em democracias E que se desenvolveram Todos eles foram assentados em cima do voto estrital puro ou estrital misto Não há uma nação grande como o Brasil Que tenha se desenvolvido sem que fosse no voto estrital Vejamos o caso dos países europeus Todos eles têm voto estrital puro ou misto E parlamentarismo Parlamentarismo com monarquia Parlamentarismo com presidente eleito diretamente como a França e Portugal Ou parlamentarismo com presidente eleito pelo parlamento como a Alemanha Mesmo a China comunista e Cuba comunista têm voto estrital Não vejo que nosso modelo de representação proporcional Onde o deputado tem que obter voto no estado inteiro No sistema proporcional como o nosso Ou no distritão como está sendo proposto Que é o pior ainda do que o sistema atual Que viraria uma representação das mais caras Isoladas Individualista Egoísta Acabaria com os partidos políticos Ele é o oposto do que nós desejamos para o Brasil O Brasil precisa de reforma política De voto estrital puro ou misto E de parlamentarismo com o presidente da república Vejamos Hoje que tem uma grave crise econômica Política Uma crise ética A presidente Dilma manteria-se no poder E escolheria um novo gabinete de ministro Ela com a base parlamentar que ela montaria E criaria um novo ministério Não deu certo Daqui a um ano troca novamente Essa é a essência da dinâmica do parlamentarismo A crise que o Brasil vive hoje É a crise do presidencialismo Ora, mas os Estados Unidos é presidencialista? Sim Só que a eleição de deputado é de dois em dois anos É uma diferença total Você elege o deputado e ele está em campanha Daqui a dois anos ele novamente é eleito E muda, reforma, renova, oxigena o parlamento A crise brasileira é do presidencialismo Arcaico, caduco Que não tem saída para o presidente da república E se envolve em crise Ou algum escândalo dentro do governo Como é o caso hoje Tem crise econômica, tem crise política E tem crise de escândalo Sim, parlamentarismo e distrital puro Ou misto já Obrigado 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 Obrigado.